A ansiedade sempre existe antes de qualquer início do campeonato. A gente já está esperando esse jogo aí comece logo, mas a equipe está bem, está bem focada. Apesar do pouco tempo de trabalho aí já deu para criar um entrosamento, então a gente vai sair um jogo complicado, mas a gente vai buscar os três pontos. Matheus, você por característica é um segundo volante que se apresenta para o jogo lá na frente, é o cara que chega por trás, é o cara que chuta de fora da área, ele marcou acho que quatro gols mais recentemente. E nesse jeito do Rodrigo jogar ele joga com dois meias, dois atacantes. Você vai ter essa mesma liberdade? O que eu quero saber é a filosofia tática, a estratégia de jogo. Ela beneficia o teu jeito de jogar? Eu acredito que sim. Porque quando você pega na bola, sempre você tem três opções do mínimo. No pituco aberto, o Vitinho pelo meio e o Moraes. O Edno também sai bastante para encostar. Então, no meu ver, eu gosto muito dessa formação. E deu para ver que é um time que toca muita bola, roda muita bola com facilidade, então isso vai ajudar muito nós. Bragantino, como a gente jogou contra ele no sertãozinho ali, tem também essa característica de tocar a bola. Então, acredito que vai ser um jogo bonito. E a gente, pelo que o Rodrigo vem passando para nós, passando bastante confiança, acredito que a gente vai fazer um bom jogo, uma boa estreia, que é o que a gente espera e o torcedor espera também. Matheus, boa tarde. Em relação a esse Bragantino que você acabou de falar, que você jogou contra quando estava na equipe do sertãozinho, na segunda-feira você foi perguntado naquela apresentação aqui a respeito do adversário, só que ainda tinha uma indefinição a respeito de elenco, se eles iam continuar ou não, se ia ter uma reformulação ou não. Parece que é o mesmo time que jogou a final contra a equipe do São Caetano recentemente. Olhando ali, peça, posição por posição, você falou do esquema tático, como é que você imagina que vai estar o Bragantino depois de um vice-campeonato, consequentemente, de um acesso, já tendo pouco tempo? O Botafogo teve pouco tempo lá também, menos de uma semana de preparação. Eles mantiveram a equipe, como você falou, então isso já ajuda muito. Eles têm um meio campo muito forte, com cita, chorão, os caras tocam a bola com velocidade. Eu não sei se o Grampola, o centroavante, parece que ia sair, não sei se confirmou, mas é um jogador também muito perigoso. E eu olhei o primeiro jogo da semifinal contra o Água Santa. Os primeiros 15 minutos, com certeza, vai ser pressão em cima da gente. Então, a gente tem que procurar ficar com a bola para quebrar esse ritmo deles. Vai ser um jogo difícil, mas, como eu falei, a gente já está preparado para isso. O Rodrigo está passando um pouquinho cada peça individual deles para nós, e isso vai ajudar muito. Bom, até em cima disso tudo, da dificuldade que o Botafogo vai enfrentar em Bragança, o empate lá pode ser considerado um bom resultado? Em se tratando de um jogo de estreia, é uma partida fora de casa, ou não só a vitória interessa para o Botafogo? Pelo que a gente vem vendo pelo ambiente, pelo que o Rodrigo gosta de jogar, sai atacando bastante, perde a bola na frente e já pressiona. A gente vai sair para vencer o jogo. Depende das circunstâncias do jogo, de como estiver, pode sim ser considerado um bom resultado, mas aí a gente já traz a pressão de sempre ter que vencer em casa. Quando você perde fora, empata fora, você tem que vencer em casa. Então, o objetivo é vencer. Quanto antes, pontuar é melhor, vai dar confiança para a equipe. Eu acho que uma vitória fora vai dar uma confiança muito grande. Então, eu acredito muito em um bom resultado. Matheus, o desgaste de rodadas decisivas, semifinais, final, a gente sabe que não é um jogo comum, é um jogo que desgasta muito mais do que um jogo de uma rodada normal de qualquer campeonato, física e emocionalmente. Levando em consideração que o Bragantino veio de todo esse desgaste, e de repente breca, para, fica dois, três dias parados para descansar, volta a treinar. A condição física e emocional dos que vão estar do lado de lá podem ser um fator positivo para o Botafogo, que já está rangendo os dentes, se preparando, e não vê a hora de começar? Pode ser que sim. Eu acredito que nesse aspecto tem os dois lados. Eles vêm com ritmo de jogo, jogaram no sábado, uma semana aí. Então, tem esses dois lados. Pode ser que, pelo lado emocional, eles dão aquela relaxada, e a gente vem com esse ânimo, com essa vontade de jogar, de vencer. Mas também tem esse outro lado aí, de ritmo de jogo, de entorazamento, que pode pesar um pouquinho. Mas, a gente vai estar preparado para as duas situações, e tenho certeza que, pelo que vem sendo realizado o treinamento, a gente vai fazer um bom jogo, e a confiança, isso a gente tem que ter a todo momento.